Muito embora o crer bem Não seja um invento meu Não prometo que ninguém Te queira mais do que eu Não prometo que ninguém Te queira mais do que eu Meu coração vagabundo Irá seja como for Rua mundo em mundo Atrás de ti meu amor Estes meus braços caídos Fugindo a todos os laços Só vibrando pedaços Dos nossos corpos unidos Só vibrando pedaços Dos nossos corpos unidos A minha boca e a tua Maltais só estão unidos Lembram-me as perigas Chorando de rua em rua Lembram-me as perigas Chorando de rua em rua Odeio o mundo em veja As convenções e o temor Odeio tudo que esteja Entre nós dois meu amor Odeio tudo que esteja Entre nós dois meu amor Amém